Acessíveis Quinta é quase sexta! Nossa, que sextada, hein? Gente, estamos aqui muito felizes pra contar pra vocês que estivemos recentemente juntas assistindo a uma peça de teatro que foi incrível. Era um espetáculo de mulher. Um espetáculo de mulher porque ela é atriz, ela é diretora, ela é autora. Ela é autora também. Gente, ela é um... Por que ela não é, gente? Ela é maravilhosa. Ela é o espetáculo, ela nos vira do avesso, literalmente, com o seu humor, a sua sagacidade, o seu charme, não é mesmo? Vamos chamar ela? Vamos chamar ela! Rafa Zevedo! Ai, que prazer ter você aqui, mami! Muito obrigada! E ela veio com um look lindo, gente! Olha que fofa essa meia, toda trabalhada nas florzinhas. Você tá tão linda, você é tão linda, você é tão maravilhosa. Obrigada por vir aqui. Olha só! Obrigada, eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui. É, e assim, hoje vai ser um cometa passando, né, por esse programa. É uma revolução. Espero que toque o seu coração também, principalmente essa cabeça, seus órgãos genitais aí. Dependendo de quem tá assistindo, vai, vai... Ai, eu me apaixonei por você na peça. Real. Que lindo! Muito linda, de várias maneiras. Aliás, primeiro preciso dizer parabéns por fazer algo que é tão difícil de se fazer nesse país, que é lotar o teatro, né? É uma coisa, assim, que você merece, assim, muitas palmas já de cara. Aliás, vamos contar como é que foi o nosso... O nosso lindo dia? Era uma vez, Titi Miller e Maria Moon estavam lindas e felizes com suas amigas, indo assistir uma peça de teatro. Indicação de Titi Miller. É, que eu já estava convertida, né, na Igreja da Fran há algum tempo. Eu e o Lívia, ele trocando só alguns mandamentos e comprou o ingresso pra sete da noite, que são dezenove horas, que eu acho que deu uma bugada ali na cabeça, que virou vinte e uma horas, mas conseguimos entrar. Alguém se perdeu na linha do tempo ali, e aí a gente chegou pro horário das nove, pra peça das sete. Mas deu certo, e assim, nos fez ir chorar. Peraí, deu certo, porque Titi Miller, muito sagaz, quando a gente já estava desistindo, prestes, era ir embora. Não, eu já sei, eu vou pegar meu celular e mandar uma DM pra ela. E ela, imediatamente, entre um espetáculo e outro, né, porque tu fez duas sessões, fala, ah, vai entrar, vai entrar. A gente entrou, tipo, no Friend and Family. Sim, não, eu fico ali. Provando que a Rafa não sai do celular. Não, gente, eu faço a mídia da Fran, né, eu fico o dia inteiro, tudo, tudo, tudo. É você responsável pela própria mídia do celular. É porque isso, ela é atriz, ela é escritora, ela é mídia social, ela é publicitária, ela é marqueteira, a cara, ela faz tudo. E nos fez rir, nos fez chorar, gargalhar, gargalhar e chorar ao mesmo tempo. Chorar de rir, chorar de tristeza, chorar de tanta coisa, vai ter um sorriso, foram muitas lágrimas. Inclusive, assistimos tomando bons vinhos, lembra, amiga? Bons vinhos, sim, a gente fez, tipo, um happy hour, maravilhoso. Cara, muito legal essa experiência, foi muito gostoso. Ai, eu te tô emocionada, não sei o que falar. Obrigada, é gratidão, gratidão real. É, tu é tipo uma super heroína que liberta todas as mulheres ali que estão naquela plateia e dentro de um lugar muito seguro, né? Porque tem um, acho que uma das primeiras, ó, spoiler desse episódio. Aviso, vai ter spoiler bastante. Mas isso não quer dizer que você não vai assistir a peça, porque vai só deixar você mais criança para assistir a peça. Bom, vamos lá. A Fran não é o primeiro personagem da Rafa Azevedo, atriz, e tu já tinha feito espetáculos em que você mesmo estava fazendo tudo. Conta um pouquinho, assim, vamos voltar. Abriu o Wikipedia aí. Vamos recapitular, como é que foi? Vamos. Eu, na verdade, queria ser bailarina, né? Ah, que linda. Só que... Eu também tive esse sonho. É um sonho de qualquer menina, né? Eu queria na corda. Então, eu queria ser a primeira bailarina do municipal primeiro. Eu lembro, é muito sério o que eu queria. E aí, não rolou porque é isso, né? É um em um milhão. E aí, eu fui para o teatro. E aí, do teatro, comecei a me apaixonar por máscara. Não só pela palhaça. Eu estudava máscara teatral e eu morria de medo de ir para a televisão. Eu lembro que eu tinha esse pavor, assim. Eu falava, cara, eu não quero fazer novela, porque eu sei o que vão me botar para fazer na novela. E eu não quero. Eu queria fazer vilã, eu queria fazer umas coisas. Eu queria criar as minhas personagens e eu saber que eu não tinha perfil para fazer aquilo. E aí, eu comecei a pesquisar no teatro muito e fui para o circo. Ah, e no circo... Quanto tempo você tinha? Eu comecei no teatro com 16. No circo, eu cheguei com uns de 22, mais ou menos. E, assim, as pessoas se chamam de Fran, se chamam de Rafa. Rola, às vezes, uma crise de identidade. As duas pessoas ocupam o mesmo corpo. A voz muda, né? A gente foi... Mas hoje ela estava aqui com a gente e, de repente, ela fez uma voz de Fran. Rola, assim, um Ruth e Raquel? Cara, então, eu, às vezes, chamo a Fran, né? Eu preciso dela. Às vezes, eu estou muito Rafa e eu dou muito problema para a Fran resolver. Tipo assim, quase todos os problemas que eu tenho, eu falo, ó, como é que a Fran resolveria? Aí, nasce um bisquete, assim, nasce um roteiro, nasce... Ah, o próprio King Kong Fran vem de um dos maiores problemas que eu já tive. E aí, é isso, porque a palhaça, ela vive... Ela é... A Fran sou eu, né? Só que ela sou eu com uma lente de aumento e cômica. Mas é a minha personalidade. Tudo que eu sou inadequada, essa coisa, né? Desde pequena, falava, ah, porque a Rafa é egoísta. Porque a Rafa é autoritária. Porque a Rafa é manipuladora. Porque a Rafa... Todas essas coisas que, na verdade, eu só era uma mulher que não seguia aquele padrão de feminilidade. Eu não gostava de servir, eu não, sabe? Eu não queria ser mãe, eu não queria... Enfim, eu não queria viver em função do outro. Eu era auto-centrada, isso sim, sou muito focada em mim. Então, foram me colocando nesse lugar que qualquer homem ocupa. Mas eu não podia ocupar. Então, eu era... Assim, se eu fosse inteligente, eu era manipuladora, sabe? Sim. Ah, vocês sabem bem do que eu tô falando, né? É, e ainda assim, com uma personalidade forte, Tu passou por todas as coisas que o patriarcado nos traz desde o momento que a gente nasceu até quando a gente dá o arrasta pra cima, né? Independentemente da nossa personalidade, a gente tá sempre sujeitas a passar por coisas que estão no espetáculo de uma forma invertida e que buga a cabeça de muita gente. Inclusive, é a primeira vez que eu... É, a primeira vez que a gente me mostrou e falou, Ai, vamos entrevistar a Rafa. Eu falei, quem é a Rafa? Eu falei, não sabia quem era, né? Aí ela, não, aqui, ó. Aí me mandou um Instagram. Aí eu falei, gente, mas ela é uma redpill. Ela é uma redpill. Só que mulher. Não sei se eu gostei. A gente não precisa de uma redpill, mulher, amiga. Aí ela, não, amiga, você não tá entendendo. Aí ela me sentou do meu lado, me explicou. Aí eu falei, cara, ela tem a peça. Eu falei, tá, então vamos ver a peça. Primeiro, o nome dela não é Fran. É, a gente chama Fran, inclusive. É o personagem. Aí eu falei, ah... Aí, nesse dia em que assisti a peça, entendi. Aí eu falei, ah... Ah, entendi. Tá. Eu tava lendo, né? Deixa eu fazer o jabá já no início aqui. Ah, já, já. Acho que vamos fazer o jabá. Tem o livrinho do King Kong Fran. Ganhei no final do espetáculo, mas dá pra vender online também. Que tem todas as... Todo espetáculo aqui, mas tem alguns comentários também de pessoas que assistiram. A contracapa da Maria Ribeiro, maravilhosa, que vai sentar aqui também no nosso sofazinho. Sim. Assim que dera. Tudo dará certo. E... Eu acho que você podia explicar um pouco o que é a peça pra galera que não assistiu a peça. Sim. Então, King Kong Fran... Quando eu cheguei no circo, eu odiei. Porque as únicas coisas que mulheres podiam fazer... Isso eu tô falando de 10 anos atrás. Há 30 anos atrás é quando surge a primeira mulher palhaça no Brasil. Antes disso não existia. Não podia. Assim, tinham mulheres que faziam palhaçoes. Elas tinham que se vestir de palhaço. Porque o circo não deixava. Só deixavam a gente fazer funções que eram conectadas à beleza e perfeição. E sempre de uma forma fetichizada. Sempre. Com as roupas burlescas. Sempre isso. E correndo risco de vida. E correndo risco de vida. E se você ver até hoje, qual que é? Por exemplo, a indústria da música, que é algo completamente popular. A mulher pode cantar o que for. Se ela não estiver semi-nua, ela não faz sucesso. Isso é horrível, mas é verdade. E a gente fica olhando e fala, tudo bem. Que bom que aquela pessoa ali, ela tá fluindo na sexualidade dela. Mas a gente sabe que não é sobre isso. Que não é sobre liberdade sexual. É sobre a única condição que a mulher tem pra estar no centro fazendo sucesso. É se sexualizando. É fetichizando o próprio corpo. É se objetificando. E aí, quando eu olhei aquilo no circo, eu falei, não. Eu não vim pra cá pra fazer isso. Eu quero fazer rir. E ninguém ria. Os caras, os mestres, não riam do que eu fazia. Porque os caras são tão autocentrados. Que eles não conseguem sair de si pra ouvir outro universo. Se você for num stand-up, é só sobre cerveja, pau, a mulher dele. Ah, aquele brochô, aquele não sei o quê. É só essas histórias. A sogra. É esse roteirinho que você fica... E aquilo dali virou humor. O humor masculino virou um humor universal. E não. Então, quando eu cheguei ali, eu falei, eu não rio de nada disso. Eu não acho engraçado. E aí, o que começou a acontecer? Como eu sou abusada, eu não ouvia muito o que os professores falavam. E ia pro picadeiro. Quando eu ia pro picadeiro, as pessoas morriam de rir. Aí, eu falava... Aí, olha como funciona. É, eu não posso confiar nesses caras. Eles não têm, realmente, capacidade de ensinar pra uma mulher. Aí, eu fui entendendo isso. Porque eles não estudam gênero. É, e tem todo o estigma do mulher não é engraçada. Estão atrasados. E mais do que... E essa coisa do mulher não é engraçada, Eu penso muito sobre isso, que é o cara, ele não consegue olhar pra uma mulher e não vê ela servindo sexualmente pra ele. Ou é mãe, é o arquétipo da mãe, ou é o arquétipo da namorada. E quando esse arquétipo cruza, então... A namorada mãe. A namorada mãe, ou a mãe que transa, ou a mãe que fala sobre maternidade e sexo também. Alô, Freud. Mas uma mulher que ela faz rir, que ela desconcerta, né? Com essa imagem, que ela é ridícula. Eles não conseguem. Então, não, eu não quero ver. E aí, eu fui... Gente, isso tudo foi... Agora, eu conto como se fosse, assim, linear. Era eu pirando, assim, enlouquecendo, falando, caramba, eu preciso existir aqui. E aí, eu comecei a usar da minha sensualidade pra fisgar. E aí, eu lembro que eu entrava de noiva, bem fofinha. Bem esse estilinho aqui, né? Que eu adoro fazer a sensualidade. Toda linda, não sei o quê. E aí, quando os caras estavam, assim, na minha mão, eu seduzindo eles, eu tirava umas algemas. E aí, começava a escula, acho. Maravilhosa! E aí, foi meu primeiro número de palhaça. Eu era bem novinha. E aí, eu fui levando pros cabareis e tal. Fui indo, fui indo, fui indo. E eu comecei a ver que eu tava tendo uma pesquisa sobre comicidade. Uma comicidade que eu ainda não conhecia. Eu adicionei. Sabe? E, enfim, desse caminho, encontrei Carla Conká, que é uma grande mestra palhaça. Que, assim, me reiniciou, né? Porque a gente tem a iniciação de palhaçaria, mas ela fez uma nova iniciação comigo quando eu conheci ela. Ela é uma mestrona. Conheçam, Carla Conká. E aí, fui, fiz meu primeiro espetáculo, que era sobre uma palhaça, que era a Fran, tentando fazer tudo, todas as... os números do circo e fracassando em todos. Que tem muito do palhaço também, né? Que o riso e a... o cômico é o fracasso, é o que não dá certo. É, tropeçar, aquela coisa bem... Mas é isso, porque o círculo... o círculo... o círculo coloca a mulher nesse lugar fetichizado ou no lugar da aberração. Isso fala bastante no espetáculo, né? E não tem... não tem espaço... Pra ser humana. Pra ser humana. E a palhaça é humana. A palhaça fala de humanidade, fala de erro, fala de defeito. Isso é ser humana, né? A gente não é... a gente vive... O sistema coloca que a gente tem que chegar a padrões. Mas a gente não consegue. Tá todo mundo medicado em casa, tá todo mundo tendo milhões de problemas pra poder chegar a um padrão inalcançável. Que é só pro capitalismo poder, né? Capitalismo. Poder te consumir, né mesmo? Tá dando aquele... a chicotada. Mas continuando a história. E aí, quando eu cheguei, foi... isso foi muito o meu pensamento de... Ou é perfeita ou é aberração. E a humana? Aí eu pensei, vou colocar a Fran pro meu segundo espetáculo, que é o King Kong e Fran. Como se fosse a Mulher Gorila. Que existe, né? Tradicionalmente. A Monga, lá no Sul. Do Rio de Janeiro, que tinha... Como chamava aquele... Era... Rio de Janeiro, gente. Que era um parque de diversão. Eu era muito pequena. Eu acho que tem na maioria dos parques de diversão, né? Tinha um muito clássico no Rio de Janeiro. Que eu lembro que eu tive essa experiência e eu ficava com muito medo. É. E é muito rápido, dá muito medo. Beijo pra você que lembrou. E os caras saem... As pessoas saem correndo, né? Tívoli. Tívoli. Então é a Mulher Barbada, é a Monga, é aquela coisa bem assim, de milenar, né? Que é a tradição do circo. Inclusive, você conta a história, né? Dessa personagem. Que é horrível. É uma história triste. E é isso. É tudo... A nossa desgraça fetichizada, sabe? É isso que é o... O circo tradicional é um pouco isso. Ou a da mulher perfeita, que se ela errar, ela morre. Um cara tá atirando facas. Se tiver um erro, ela é atingida. É esse o fetiche. É desesperador. Tu já foi alvo de atirador de facas. Eu fui alvo de um atirador de facas. De um atirador... Pro seu programa Anotaí? É, eu fui alvo de atirador de facas e não foi exatamente consensual. Porque eu comecei a ficar num pânico. Foi lá em Nova Iorque. O cara é um... Ele é pastor. Foi numa igreja. Nossa, amiga. Que ele faz casamentos. E ele também é o Trudini. Ele é um dos maiores atiradores de facas do mundo. Foi em milhares de programas. Esteve no Brasil. E a... É muito louco. Porque a musa dele é a esposa dele. Oh, meu Deus. E é isso, né? Se errou, morreu. Eu só tava pensando... Meu Deus. Quem se pega no gogó? Eu não... Não precisa nem ligar para o terapeuta pra explicar. Não é se pega no gogó. Se pega em qualquer lugar do corpo. E principalmente do tórax. Eu morri. E você foi, amiga? Eu fui. Mas isso aparece bastante no programa. Eu comecei a treinar. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí, quando vejo, pá, pá, pá. Ele só foi atirando. E aí, quieta. E onde era? Quão perto era? Bem perto. E aí, foi piorando. Porque ele colocou um pano na minha frente. E aí, a câmera tá atrás ali, né? Gente, assim, eu tô com muito medo. Eu não vou conseguir. Então, chama a... Não tá aparecendo. Vamos fazer um truque aqui. Colocar a mulher dele, que tá acostumada. E aí, quando eu vi, já tinha um... Se você se mexesse... Fudeu. Aí, tinha que fazer... Não, aqui a gente pode falar. E aí, o Rafa, o Varese, beijo pra ele. Ele fez a câmera, né? A perspectiva de quem tá recebendo as facas. Essas imagens quase não conseguiram ser utilizadas de tanto que ele premia. É desesperador. E... Era mais fácil ter usado no tripé, né? Exatamente. Beijo pra diretora. Beijo pra mim. Obrigou a Tide a fazer isso. E ainda obrigou, coitado, câmera passada. Não, ninguém me obrigou, não. Quando eu vi, ele tava atirando. E é isso. A tua vida tá dependendo da destreza desse cara. E vai que pega no olho. Sabe? E esse é o papel da mulher no circo, né? É isso. Ou então, andar em cima de um fio, a metros de altura, sem segurança, na hora do show, né? Porque é isso. Originalmente, vocês que são fãs de circo de Solé, que tem tudo, obviamente, muita segurança, né? Acho que talvez vocês saibam que antigamente não tinha todo esse negocinho de segurança, não. E mesmo espetáculos em que a mulher não sofre um risco de vida tão grave quanto uma faca que pode passar cinco centímetros e tirar a tua vida, é a moça do mágico, que é serrada no meio, que a cabeça vira 360 graus. É uma bizarrice. É mulherada. E o espetáculo, né? O King Kong, ele tem a referência do circo, tem a referência do filme King Kong, né? Tem até um livro muito bom, né? Que é a teoria King Kong, o que não tem muito a ver com a narrativa do... Tem, né? Porque na verdade acaba falando sobre o patriarcado de uma forma ou de outra. A gente tá falando de uma coisa. É isso? É. Ah, tá. E... Teoria King Kong. E histórias que aconteceram contigo, de fato. Quando... Acho que só no final, algumas pessoas, assim, eu sinto, né? Da minha percepção ali de estar em cena, que desde a primeira fala que eu dou, depois daquela entrada, né? Cantando. E um pau dessa galera. Não erra uma nota. É, tipo, mano, nossa senhora. Afinadíssima. Vocês têm que assistir, gente. Mas, depois dessa entrada, eu sei que a primeira brincadeira que eu faço, as mulheres já entendem o que eu tô fazendo, né? O primeiro que eu já olho e acedio o cara, a gente já entende que eu tô invertendo. Porque a gente passa por isso diariamente. Sim. Eu até conto que a brincadeira que eu faço da mala marcando, que eu falo, posso ver se tua mala tá marcando? Surgiu no dia de um ensaio aberto, em que um homem foi me ver, convidado do meu diretor, co-diretor Pedro Brício, que criou junto comigo o espetáculo, e ele não parava de olhar pra minha buceta, o convidado. Porque eu tava com roupa de ensaio, era um macacão, e na época eu não tinha o figurino ainda. E ele tava indo ver o espetáculo com toda a temática, era um convidado e tal. E ele... Sabe quando você não consegue controlar? Ninguém entregou o briefing pra ele. Ele ficava assim, e eu falei, mano, não é possível que esse cara... Eu falei, eu não vou gastar o meu latido aqui falando com ele. Só que a minha cabeça funciona muito na inversão, como uma palhaça, né? Eu funciono assim. Improvisando. Eu entrei em cena e a primeira coisa que eu fiz foi fazer igual com ele, de frango. E aí eu ficava assim. E ele bugou? Bugou. E aí eu ficava, não, deixa eu ver, tira a mão, deixa eu ver se sua mala tá marcando. E daí que surgiu, todo o espetáculo ele surgiu em improvisos, que são coisas que eu escuto, ou que amigas minhas me contam. E aí eu fico, meu Deus, óbvio, né? Todo mundo passa por isso, essas situações, e aí eu vou invertendo. E uma coisa que eu e Pedro a gente conversava muito na época de construção do espetáculo é, não vamos inventar nada pra que qualquer crítica, digamos assim, que venha falando que a gente tá sendo violento ou exagerando, eu vou falar, só inverte que você vai ver que é o que a gente passa cotidianamente. Não é nem assim, ah, numa festa. Não precisa. Você vai comprar pão. Isso, esse discurso, né, o que a Fran fala, às vezes não tá no nosso algoritmo, porque a gente tá aqui, né, nadando nossa bolha, mas tem homens propagando isso, os redpill tudo propagando isso. Ganhando muito dinheiro. E ganhando muito dinheiro, e exatamente com as mesmas falas da mulher que depois dos 27 anos perde o valor de mercado, olha isso, gente, é muito absurdo. Mas teve alguma mulher que chegou pra você depois do espetáculo e falou, não entendi? Olha, depois do espetáculo, ainda não. No Instagram, muitas mulheres, até agora mesmo saiu uma entrevista que eu dei, como não era vinculada a minha página, mas não era da minha página, vieram pessoas que não me conhecem, as mulheres metendo o pau em mim, assim, não entendendo nada do que eu tô falando. Eu tô falando que você era uma redpill, então, é. É, elas... Mas isso aconteceu comigo quando eu entrei no seu Instagram, eu falei, gente, não entendi lá, é uma redpill? Aí depois que eu entendi, não, tá. É, não, é... É que fica mais fácil entender depois a peça. Total, é, mas na peça tem... E aí o que eu ia dizer é, tem gente, a maioria homens, que eles só compreendem no final, quando eu falo o que aconteceu, e eu digo, eu espero que vocês tenham entendido do início ao fim. Sim. É assim, tudo isso que eu fiz, na verdade, eu sofri. Eu sou incapaz de fazer isso com alguém. Desde o episódio do circo, que você foi falar com o dono do circo, a única coisa que não aconteceu, provavelmente, foi tacar fogo. Foi, é, infelizmente, é só um desejo. Ou, na verdade, é o que ela diz publicamente, porque ela não pode ser processada. Mas é, eu tenho tudo, tudo, todas aquelas ações, quando eu digo, essa coisa mesmo da mala marcando, do assédio, do desfila pra cá, nossa, que lindo menino que eu falo. Isso eu ouço, agora, se eu for gravar, como se for um diretor homem, você, né, você... Porque elogia, nossa, entende? A gente não faz isso com um homem, não chega um homem pra trabalhar e a gente fica, nossa, você é muito lindo, nossa, não fica pegando, isso não é uma coisa, não se faz isso profissionalmente. E, todo lugar, acontece isso com a gente, que a gente vai ainda, isso é assédio também. Exato. É, vai até num subjetivo, assim, que a gente sabe que tá muito estranho daquele cara que chega atrás de ti pra fazer uma massagem, porque tu tá tensa. Eu nunca vi nenhuma mulher fazer isso com um homem, vem cá, deixa eu olhar essa coisa. E aí, quando tu vai, tu tá sendo estalada e tu não pediu pra falar aquele estalado. Peraí, brá, que que pescoço. É, aconteceu com vocês isso já, porque, assim, é uma... Eu acho que, eu não sei, eu acho que... Brá, brá, brá. Eu não sei, eu não sei, é uma cara de brava, assim, a galera não chega a ter... É, a gente tá muito mais ligada, né? Mas, não, é engraçado, porque teve momentos da peça que eu olhei e comecei a entrar numa apiração maluca, assim, e falei, nossa, pode crer cada pequena coisa que às vezes você fazia, que eu falava, não, isso... Não, mas é também. E aí, eu entrei também numa onda, uma hora, que era... E os meus amigos gays, que também são homens e falam pra mim que, às vezes, um relacionamento dos homens entre si acaba sendo o pior suco da masculinidade, né? Também, e o quanto eles, às vezes, fazem isso até com eles mesmos, sabe? Eu tenho amigos gays que falam, vocês estão sendo muito... Vocês estão meio objetificando. E eles falam umas coisas que a gente costuma falar, sabe? Eles falam, caraca, isso permeia a masculinidade toda, de todos os universos e meios, né? É impressionante. É muito triste, né? A gente tá agora passando aí por algum, assim, na microbolha que a gente transita por alguns caras que entenderam um pouco, já estão falando, pelo menos, que não estão reproduzindo por aí. Estão atualizando o IOS, né? O Sistema Operacional. Mas uma pergunta que eu fiquei, assim, também pensando em te fazer é... Você tá viajando o Brasil, né? Você tá saindo da bolha, né? Porque, às vezes, a gente vê o quanto esse debate tá acontecendo entre nós, mulheres, a gente reflete, a gente se dá a mãozinha, a gente se ouve, não sei o quê. Mas ainda é muito dentro da bolha, eu acho, né? É, eu tive algumas apresentações que foram bem complicadas em lugares mais conservadores, assim, que era isso, eram 15 fãs e 600 e... O que é que a gente sabe contar? 85 e meio público, assim, que não. Então, era uma situação que foi bem difícil pra mim fazer, porque quando... Humor é entendimento, né? Então, quando você fala alguma coisa, você ri do que você entende. Quando as pessoas não estão entendendo ou não querem entender, é muito difícil, assim. Ou simplesmente não querem acessar, porque mexe em placas tectônicas muito profundas. Exato. Das mulheres, óbvio, muito mais. E os homens, às vezes, né, precisam chegar até o final do espetáculo, que tem uma cena... Mas eles vão embora. Esse fim de semana foram embora, tipo, foi um grupo de homens embora. Eita! Uma coisa só que eu tava falando de um lugar mais deslocado, assim, da bolha. E teve uma que... Ah, vou falar onde foi. Foi em Campinas. Que foi... Um senhor foi embora. Berrando. Berrando. Nossa! E eu quero os meus 80. Era 80 reais. Eu quero os meus 80 reais de volta. Só que, assim, foi tão maravilhoso, porque a cena seguinte era a cena em que eu narro um homem histérico. Ah! E aí, eu fiquei, eu fiz... Aí, eu até brinquei com a moça do teatro. E eu fiz, pode tirar esse do meu, hein? Devolve do meu. Eu brinquei, assim, tipo, vai embora, mano. E aí, na cena seguinte que eu narrava a histeria de um homem, aí eu fiz, devolve. E ele dizia, devolve. Aí, o público, assim, foi incrível. Foi uma catarse. E a gente viu, eu pensei quase, eu vou contratar sempre. O homem vai embora fazendo, porque isso é maravilhoso. Mas, assim, eu quero chegar nesses lugares, mas também quero proteger o meu psicológico, porque é difícil. Eu saio da apresentação quando tem mais gente, assim, do que a minha galera, que tá ali gozando do... Porque é uma hora e vinte em que a gente faz um mundo invertido, que não existe. Upside down world. É, não existe isso. Essa violência contra o homem não existe, né? E o que existe é o feminicídio, é a violência contra a mulher. Então, alguns, quando... Teve uma época que eu tava fazendo debate depois, bem no início, que eu gosto muito, eu faço pro público, né? Eu tô o tempo inteiro ali no Instagram, não saio dali ouvindo o que as mulheres querem, o que os homens estão entendendo, não estão entendendo. Então, eu fazia debates lá no início. É porque agora a agenda tá tão maluca que, às vezes, eu saio de uma apresentação e já tô viajando. Mas... E aí os homens falavam, ah, eu me senti... Fran, eu fiquei com muito medo de você, eu me senti muito humilhado. E tudo que eles falavam, eu sempre respondi a mesma coisa. Você é um privilegiado de se sentir humilhado e com medo de mim em uma hora e vinte. Eu sinto medo de você desde que eu nasci, desde que eu tenho consciência. É, e medo de ser violentada, não é nem de ser humilhada, né? Não é de ser, é, porque ali eu tenho a responsabilidade de uma profissional que nunca vai passar do limite. É um jogo. Sim. Eu tô fazendo ali, é um jogo com sentido. Sim. Sabe? É uma brincadeira. Por mais que seja uma brincadeira com algo muito sério. Sério e que... É o poder do clown, né? É. Especialmente ali na reta final do espetáculo vai... Sim. Porque, assim, tu consegue manter uma energia catártica de riso, de... E aí, na cena final tem aquele tum. Spoilers. É, cada... Eu fui duas vezes, né? E cada espetáculo é uma experiência diferente porque tu chama um cara da plateia, esse cara tem alguma noção do que vai acontecer. Mas dependendo do cara que tá lá, é uma experiência totalmente diferente. Quanto mais esse cara vai ficando vulnerável, se mostrando vulnerável e envergonhado e humilhado, mais a gente vai se reconhecendo ali naquela situação e aquele outro cara ali que tá um pouco mais... Ah, tô arrasando, não sei o quê. Porque no final tu acaba, assim, putz, ela só tá... Assim, ele só atestou embaixo de que tudo isso realmente, independentemente dele ter visto desde o início, ele tá lá numa posição de... Hum, talvez, assim, ela tá... Ela tá... Acha que tá com um microfone de caralhão gigante? Mas, na verdade, né? É de piroca. De piroca. É que é tanta cena, né? É tanta coisa, não sei, você tem que assistir. Mas eu queria que você explicasse o quanto muda realmente ter pessoas diferentes participando que são esses caras que sobem ao palco. Muda muito a percepção de vocês assistindo a minha também, porque é um jogo, é improviso total ali, né? É um estado de presença. Esses caras... É isso, quando teve um cara, teve uma vez no trio que eu chamo primeiro, vou fazer aquele primeiro jogo, né? Sim. E aí, um cara foi desavisado, assim, total. Eu amo. Ele não me conhecia, não conhecia nada. E aí, na hora... Só que é isso, ele tava nesse lugar, é... Ah, o brincalhão, o gostosão. Quando eu fiz aquela brincadeira que eu faço, agora coloquei a mão no outro, que eu peço um beijo triplo deles, ele veio e botou a mão em mim. Tipo, sabe? Como se fosse fazer comigo. Só que eu tenho aquela armadura, né? De gorila e tal. E aí, bateu na armadura, quando ele botou a mão, assim. E aí, o público inteiro fez um... Sabe? Aquela coisa meio... Deu merda. Assim, agora deu merda. E aí, eu tava calma, né? Ali... Eu meio que já espero esse tipo de coisa, né? E aí, eu só tive um insight na hora que eu falei... Eu acho... Quando eu acho, assim... Já tinham, sei lá, 15 mil pessoas assistindo quando aconteceu isso. Falei, quando eu acho que a gente já... Que eu já posso parar de fazer esse trabalho, por exemplo. Que eu posso... Ah, meu próximo espetáculo vai ser sobre prazer. Meu próximo espetáculo é que eu vou, assim... Ah, que eu vou... Estelar de flores. É, vai ser... E eu vejo que não, eu ainda preciso fazer muito isso aqui. Porque eu estava na zona sul do Rio de Janeiro, né? Que lá a gente tem essa ilusão, né? Que as pessoas que frequentam, consomem, estão conectadas ali com o teatro. E aconteceu isso de um cara... Nossa, é muito, muito triste. E eu queria saber um pouco como é que foi a relação com o Pedro Brício, que fez o espetáculo contigo. Assim, é bem inusitado um cara ter participado da concepção desse espetáculo, né? Vocês se conhecem faz tempo? A gente se conheceu... O Pedro é muito especial pra mim. Ele é um grande parceiro, assim, criativo. E a gente se conheceu, eu fazendo uma performance de Fran, do meu espetáculo anterior. Só que eu cantava essa música que eu canto abrindo. E ele conta, né? Que olhou e fez... Meu Deus, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O que é isso? O que é isso que ela tá fazendo? E eu lá cantando aquela paródia. E aí, quando saiu, ele veio e falou... Quem é você? Aí eu falei... Ah, eu sou a Rafa, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou... Eu quero trabalhar com você. Aí a gente trocou contato, e-mail. Ele falou... Eu vou mandar meu material pra você e você manda o seu. Aí a gente fez isso em dois mil, sei lá quanto, dezessete, talvez, dezoito. E aí veio pandemia. E a gente sempre com a promessa de trabalhar junto. E aí, no meio da pandemia, a gente ainda se falando, eu falei pra ele, tive uma ideia. Que era... Agora tu falou, Fran. É, tive uma ideia. E aí ele... Aí já tava abrindo um pouquinho a coisa da pandemia. Aí a gente foi fazer uma reunião. E aí ele me fez uma proposta. Ele falou, ó, eu quero fazer um espetáculo. Quando você me contou a história da mulher no circo, eu fiquei muito emocionado, tocado. E eu queria fazer um espetáculo da Fran contando essa história. Aí eu falei, mas eu tenho uma ideia que pode incluir isso. É o King Kong Fran, eu já tinha o nome. Que é a história da mulher barbada. E eu vou fazer a versão da Fran e... Pronto, é isso. E aí eu fiz o financiamento coletivo, a gente entrou em sala de ensaio. Quando... Tudo muito na intuição dessas coisas que acontecem muito na minha vida. Que é, eu vou dizendo sim e vai abrindo, sabe? E aí, quando eu tava em sala de trabalho, a minha equipe é toda feminina, só o Pedro. Eu falo que ele é meu 1%. É a minha cota. É a minha cota. E quando eu comecei a desenvolver o roteiro com ele, que a gente ia só eu, ia ele pra sala. Filmava, ele filmava, ele me dava os comandos, eu improvisava. Até a gente começar a chamar amigos pra participar, enfim. E ser aquele primeiro público. Eu entendi que eu precisava muito ter o Pedro em sala. Porque senão eu faria um espetáculo só pra nós. Entende? Porque era a equipe toda feminina. Então, tanto que tem momentos no espetáculo que os homens não riem e as mulheres riem. E tem momentos que os homens são... Eles sentem coisas que as mulheres não sentem. Sabe? Então, porque eu ia... Quando eu começava a perceber que eu ultrapassava o limite do Pedro no improviso, eu falava... Pronto, isso vai entrar. Ou então eu achava que tava ultrapassando e ele falava... Não, isso não pega em mim. Tal coisa pega. É uma guarda bamba que tu faz, né? Ele ia me dando as dicas também, sabe? Tipo, isso é uma fragilidade masculina. Isso a gente não conta. Isso não, não, não. Então, ele foi um super aliado, assim. E até hoje, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo. A gente tem vontade de fazer outros trabalhos juntos. Mas, ao mesmo tempo, eu falei isso na análise. E fiquei impactada. Eu não lembro que eu tava falando disso. Eu falei, é porque eu gosto tanto do Pedro, porque ele foi o único profissional que não me assediou. E aí eu pensei, mano, isso é o mínimo. E ele foi o único homem que eu tive contato. E que o primeiro contato dele não foi de um... Nunca foi. E ele fala isso. Ele é hétero? Ele é hétero. Ele tem a companheira dele, ele tem um filho. Ele fala que nunca... Ele falou, mas eu nunca olhei assim, ah, humor feminino. Eu morro de rir com você. Eu te olhei fazendo aquilo. Eu falei, ele é muito engraçada. Ele trabalha com humor. Eu quero trabalhar com ela. Sabe? Tão simples. Mas isso é tão raro na cabeça de um homem. Assim, todos os caras que se aproximaram de mim, nesse sentido... E isso é uma coisa que eu tenho como ética. Assim, eu não me relaciono com quem eu trabalho. De forma nenhuma. Assim, em relação afetivo-sexual. Porque eu já fui tão... Me senti tão desrespeitada, nesse sentido, das pessoas falarem, ah, eu quero trabalhar com você. Que é a coisa mais importante da minha vida. E, na verdade, a pessoa só queria transar comigo. Então, eu acho que como uma resposta a isso, eu falo, se você quiser, pode ser assim, o cara mais lindo do mundo. Você vai me chamar pra fuder. Entendeu? Agora sim, você não vai me chamar pra trabalhar. E vai fingir que vai trabalhar comigo. É, teve alguma apresentação, algum espetáculo que tu fez de ensaio aberto que deixou algum cara desses que vão lá e sobem no palco extremamente vulneráveis e ultrapassou ali pra eles. Porque também, sim, nós sofremos violência desde o momento que a gente tem a consciência de que somos mulheres dentro desse sistema que é o patriarcado. Mas alguns homens sofreram violência sexual e, principalmente, na última cena, né? Aconteceu alguma vez? Aconteceu. E foi um dos motivos até dessa escolha no espetáculo de serem os homens em que eu avanço até o fim ali nas cenas de abuso. São homens que eles são profissionais, né? Eles sabem, eles... A gente não ensaia, mas eles sabem o que pode acontecer. Não são pessoas completamente aleatórias. Elas são convidadas a assistir o espetáculo, sabe? E aí, dali, a gente faz aquela... Ah, num esquema bem performance mesmo que acontece. Você chama um performer e fala, eu não vou te dizer o que vai acontecer, mas... Mas... Esteja preparado. Você é profissional, é. Sabe? É um trem... Assim, é muito louco porque dá pra fazer várias analogias com um parque de diversões, né? Porque imagino que pra muitos homens seja a experiência do trem do terror. Ele que do nada vem uma bruxa na sua cara, vem um esqueleto. E é isso, né? E em momentos muito inesperados e uma sagacidade realmente genial. E o lance de convidar pessoas que, de uma forma... Às vezes, está no circo, às vezes, é um ator, às vezes, é uma pessoa que está ali como produtor. Eu posso te abrir muitas portas. Desde que você abra as suas pernas, né? É o que a gente ouve tanto. É... É... Tu já teve alguma experiência, assim, Mari, de estética? Acho que é porque a gente trabalha com muito gay, né? E mulher. Não. Eu trabalhei com bastante homenheca. É... Eu queria saber se você acredita que existe um lugar engraçado, diferente pra mulher e pro homem. Porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre os caras falarem... Às vezes, não rirem certas coisas e tal. Mas você sente que a mulher tem um humor diferente, às vezes? Não. Então, eu acho que... Eu vou contar uma história aí de uma aula que eu fui dar como professora convidada, que era de dramaturgia. E aí, era sobre Fleabag e King Kong e Fran. Aí, eu fiquei... Amor, amor. São muita dica da série, assim... É maravilhoso. Quem não assiste, pelo amor de Deus, assim... Não riu no Fleabag, assim, meu amor de Deus. Tá aqui, ó. Não serve pra ser nossos amigos. Mas eu fiquei pensando... Meu Deus, onde vocês estão com a cabeça, assim, né? Me botar junto com o Fleabag, que é, pra mim, é genial no nível inalcançável. E aí, colocaram como feminista. Tipo assim, como se fosse uma coisa, ah, de mulher. E eu pensando, Fleabag não é feminista. Fleabag é sobre luto. Fleabag é sobre um monte de outras coisas. Relações familiares. Relações familiares, assim... Não é sobre nada. Não fala sobre mulher. Tipo assim, sobre assuntos de mulher. A única coisa é que é uma mulher sexualmente livre. Então. Aí... Só que era um professor homem. E uma turma que tinham homens e mulheres. E aí, eles falando isso. E eu, toda hora, assim, eles falavam isso de feminista. Eu falava, gente, mas Fleabag não é feminista. E aí, eles começaram a tentar me explicar. E aí, eu deixei. Não, eu fui entendendo. Aí, falavam isso. Todas as cenas que ela era sexualmente livre. Era o que eles justificavam. Aí, eu falei, pronto, achei. A cabecinha deles entendia. Falei, agora a aula vai começar de verdade, né? Aí, eu falei, então tá bem, gente. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem uma série feita, escrita, dirigida e protagonizada por um homem. E me diga, pelo menos uma cena que faz essa série ser masculina. A gente vai nichar essa série. Essa série é uma série masculina por essa cena. Aí, ficou. Cri, cri, cri. Aquele silêncio. Aí, eu falei, vocês entendem que vocês, homens, alguns, não conseguem ver uma mulher como um indivíduo, vocês sempre precisam lembrar pra gente, mas é uma mulher. Ah, você tá fazendo uma obra sobre luto, sobre morte, sobre relação familiar, mas é uma mulher. Então, é feminista. É um filme de uma mulher. Eles não conseguem se identificar com a gente como, sabe? Equiparar. Como humanos. Seres humanos iguais. Seres humanos. É sempre esse lugar. E aí, enfim, a aula foi pra esse caminho. E aí, foi uma aula maravilhosa. E a gente não tava mais falando sobre... A gente tava falando sobre coisas muito mais profundas do que dramaturgia, sabe? E por mais que seja desenhado, né? O primeiro episódio do Freebag, assim... Aqui é spoiler atrás de spoiler. Ela tá em uma palestra, né? Sobre empoderamento feminino. E a primeira pergunta que a palestrante faz é... Quem é que trocaria cinco anos da sua vida por o dito corpo perfeito? Ela e a irmã dela levantam a mão, assim... Aí elas olham, tipo... Nós somos más feministas. Então, a partir daí, se desenrola... Cara, é isso. A mulher, por mais livre que seja, tá sempre dentro da pressão estética, dentro do medo, dentro de todo esse inferno, né? Esse pesadelo que nos acompanha ao longo da nossa vida. E muitas vezes a gente precisa relativizar pra continuar sendo funcionais. Tendo o nosso trabalho, tendo os nossos relacionamentos. É porque isso foi criado pela cabeça de um homem. Então, e uma coisa que eu senti muito... Tanto... Sinto muito quando vou fazer humor e vou consumir humor. Ou outras linguagens, assim... Que é o olhar padrão é o olhar do homem. Então, é como se a gente tivesse interiorizado esse olhar. Sabe? Eu não sei. Tem várias coisas nessa... Esse boom da internet, do YouTube, dos canais de YouTube. Eu, às vezes, fico lá pra dar uma estudada. E eu fico olhando alguns canais desses de resenha. Que tem, assim, uma audiência enorme. É um bando de homens. Sem nenhum conteúdo. E eu fico... Não é possível que as pessoas achem isso interessante. Elas não acham aquilo interessante, na minha visão. Elas estão condicionadas. Porque aquilo foi colocado como um padrão do que é legal. Do que é humor. Entende? Do que é... E não. São homens que não fazem nenhum esforço pra fazer nenhuma transgressão. O máximo do que eles estão fazendo é... Ah, não sei o quê. Porque eu não chupo buceta. Ah, 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 ah. Porque é isso, né? Eu já ouvi, assim, esse grandissíssimo elogio depois de um sexo oral que foi... Você sabe que eu não faço isso com todas, né? Assim, de cara. Oi, colega, que é mamado em banheirão e é isso. É a realidade do homem. Nossa, mas, assim, chuparam a VJJ. É uma demonstração de muito afeto por essa pessoa, né? Até abriu uma concessão. Nossa. Mas eu acho que o que é engraçado, muitas vezes, é construído culturalmente mesmo, né? Porque você pensa o que passava na televisão aberta há uns anos atrás. Desde Pânico até, sei lá, SBT. E ontem, né? A gente não tá falando dos anos 80 que é... Que a rainha dos baixinhos era com um biquíni que era quase um fio dental de buceta. É isso. Não, mas eu acho que até olhando, assim, a longo prazo mesmo, assim, na linha do tempo, assim, você vai olhando o que que era engraçado pras pessoas, né? E realmente vai mudando de acordo com a cultura. E é isso. Num mundo patriarcal, obviamente, as pessoas são péssimas. É, e vocês riram em alguma... Vocês lembram de rir da esquete do... A mulher que atravessa a... O... O... Pro aeroporto, né? O detector de metal. E aí, ai, tem que tirar uma peça de roupa à volta. Ai, tem que tirar... Cara, eu tenho duas irmãs. E é uma família com muita mulher e muitas tias. Eu não lembro de nenhuma mulher esboçar um sorriso ou um... É, exato. E continuou sendo feito durante décadas, né? Cara, na minha casa era proibido esses programas, esses canais. Isso era engraçado, a minha mãe era tipo, você só pode assistir TV Cultura. Que bom. Era tipo isso. Nossa, ou até mesmo assim, orientada. É, sucessos, né? De audiência, tipo, sai de baixo. Que tinha ali a Marisa Hort, naquele papel da mulher burra e gostosa e coxuda. Cala a boca. E cala a boca. E cala a boca. Cala a boca Magda. É, porque o único lugar que cabia na gente, pra gente no humor, era de apontarem a nossa vulnerabilidade. De tornarem a gente vulnerável. E aí, o que tá acontecendo hoje em dia que eu acho maravilhoso, que é a gente tá no centro e tá vulnerabilizando os homens. E aí, isso é humor feminino? Não, isso é humor. É o mesmo, é o mesmo princípio. A única coisa que mudou foram as peças. Entende? Por isso que eu acho que não, a gente vai, porque se a gente quer pertencer àquele lugar que eles colocaram, a gente só vai caber assim, sendo a burra, sendo a gostosa, sendo a que rir de qualquer coisa que eles falam. É muito doido, às vezes, quando eu vou ter encontro com homens. Eu rio muito fácil, enfim. Mas tem homens que eu fico assim, mano, eu sou profissional. É, me ajuda. É meio trajante qualquer, sabe, qualquer piada merda, assim, que eu fico... Tem um livro maravilhoso, gente, que eu, nossa, não canso de recomendar, que é da Rebecca Sounit, que foi a mulher que cunhou o termo mansplaining, né, que é o macho palestrinha, que é os homens explicam tudo pra mim. Ela fez uma tese e, enfim, uma mulher, né, estadunidense, lá morre em Nova York, se não me engano, e ela tava numa festa. Ela tinha trinta e poucos anos, tava numa festa com pessoas mais velhas, uma galera tipo, quarenta e cinco mais, e aquela coisa da literatura e tal. E ela acabou numa roda com homens e tavam debatendo sobre a tese dela. E não sabiam o que era dela. E aí ela começou a tentar falar, porque o cara tava falando, assim, ele entendeu tudo errado do que ela tinha escrito. E ela começou a tentar falar que não era isso, não era isso, não era isso. E demorou, assim, teve todo um arco pra ela conseguir falar, fui eu que escrevi. Meu Deus, hein. Essa menina de trinta, vinte e sete anos, né, como assim? Ela vai explicar alguma coisa pra algum cara? É muito podre mesmo, né? É muito podre. Aí você... Eu vou puxar um assunto que foi um assunto que ficou na minha cabeça essa semana. Essa coisa da idade que você falou. Desses dias eu publiquei uma foto e aí alguns seguidores falaram que... Ai, Fran, você é muito linda, mas essa foto te envelheceu. Ficaram esses comentários como se fosse uma coisa ruim. Tipo assim, você é linda, mas envelheceu. E eu pensei, eu estou envelhecendo. Eu vou fazer trinta e dois anos e eu estou amando, assim, não ser mais uma garotinha. Desde que eu fiz trinta, assim, eu tô sonhando quando eu tiver quarenta anos. Eu tô sonhando comigo de cinquenta anos, assim. O que eu não... Que era muito distante pra mim. Agora eu tô amando ver, por exemplo, quando eu dou aula, receber mulheres de vinte anos. Sabe, elas me olharem como alguém que já trilhou algum caminho. Enfim, eu tô amando envelhecer. E aí eu respondi, eu falei, mas eu acho lindo envelhecer. Só tem um outro jeito, que é morrer, né? É, basicamente. É, mas assim, teve um negócio... Veio ser a portadora de más notícias, Rafa, mas... Mas diga. A gente acha, né, que a gente leu todos os textos e que a gente tá muito desperta pra muitas coisas. Eu lembro de ter feito trinta anos e eu falei, agora que eu tenho trinta anos, ninguém mais me engana. Já passei por vários ciclos de relacionamento abusivo, eu entendo todo o esquema. E aí tomei uma chinelada na cara, que foi a maior da minha vida, assim. Achando que tava tudo ali dentro do... É que não existe momento da nossa vida que a gente não esteja vulnerável. Minha mãe tem 65 anos, ela morava até agora há pouco em uma praia no litoral do Rio Grande do Sul, que é bem pacata. Ela, sendo uma mulher, uma senhora de 65 anos, andando de bicicleta, não saía depois das sete da noite. Viajei muito, né, com a nota aí, sempre perguntam qual foi o lugar que você gostaria de conhecer que você ainda não foi. O lugar que eu me sinto, a segura, andando na rua, depois, à noite, ou sozinha, ou mesmo dentro de casa. E esse lugar não existe no planeta até. Não, eu concordo plenamente com você, assim. E essa sensação era mais interna do que externa, sabe? No sentido que eu sinto que, hoje em dia, eu consegui não me olhar com o olhar de um homem. Eu, hoje em dia, me olho com o meu olhar. E olho as outras mulheres também com o meu olhar, sabe? Que eu acho que isso tem a ver com experiência, tem a ver com envelhecer. Eu não sou mais uma atriz que precisa ser aprovada por um diretor. Entende? Eu não sou uma atriz que precisa agradar. Eu... A gente fez um teste aqui, né? Porque a gente, depois de mais de 30 episódios, a gente percebeu que a gente precisa ser inclusiva. E a gente recebeu um homem hétero, que é o Lucas Silveira. E a gente fez o teste do... A gente já tinha recebido pelo... Verdade, pelo... Tinha ido na primeira temporada. É um por temporada. City, três autoras. Três atrizes que você admira. Três ativistas que... Enfim, ele... A única mulher que ele conseguiu citar... Um beijo, Lucas. É um spoiler, tá? É um spoiler. Porque esse episódio ainda não foi. Nossa, é verdade. Ele falou da Simone de Beauvoir. Eu falei... Como é o nome do livro revolucionário que ela escreveu e é o maior best-seller dela? Alguma frase. Frases que estão estampadas até em pano de prato, né? Que o opressor não seria tão poderoso se não tivesse vítimas entre... Cúmplices entre os próprios oprimidos. Ele bugou. Vem muito do lugar dos homens não admirarem mulheres, não consumirem mulheres, não escutarem as mulheres, né? E é isso. É um tampão no ouvido. A gente repete um milhão de vezes e não entra. E eu acho que é a minha luta, né? Que é... Eu não quero ser aceita por esses homens. Eu quero ocupar o lugar deles, sabe? Eu quero que mulheres ocupem. Porque isso é sobre poder. A gente ainda quer ser aceita... Quando eu digo assim, né? Eu consegui me libertar quando eu fiz um trabalho independente. Ele fez sucesso. E hoje em dia eu me sustento com ele. E eu falo, mano, vai tomar no cu todos esses caras que queriam de alguma forma usar, me usar, sabe? Pra que eu chegasse em algum lugar. Não, eu vou chegar... Eu e o meu público. Eu e a galera que tá comprando o meu trabalho. E eu quero colocar cada vez mais mulheres. E cada vez mais mulheres estejam decidindo onde a gente pode ocupar, entende? Pra gente falar pra esses caras, cara, vocês não têm mais poder de nada. A gente não depende de vocês pra nada, assim. E eu acredito que esse dia vai chegar, assim. Pode ser uma utopia. Ai, é que o Backlash veio tão pesado eles lá, né? Perdendo a fatia do bolo deles. Que na verdade é o bolo inteiro, praticamente. Tava mostrando agora mesmo no camarim um corte do Xilique, que é o outro podcast que eu faço com o Thiago Queiroz sobre parentalidade. Que eu dou uma pistolada, porque eu tô falando sobre puerpério. Que a gente pare a porra do mundo. Que a gente alimenta o mundo com as nossas tetas. E a gente faz isso sangrando. A gente caga um coco quente. Passa pelo puerpério com um sorriso na cara, assim. E tirando foto com gente aleatória. Ainda colocando regra em cima da nossa maternidade. Bom, ali pro público que a gente tava, né? A Samy, a Thalira. Nossa audiência do Xilique é muito maravilhosa. Nossa, isso tem que estar escrito na porta de cada maternidade. Mas foi pro outro lado. É tipo, mediquem essa mulher imediatamente. Essa aí vai direto pro hospício. Que perigo, gente. Imagina se as mulheres concordam e descobrem que, na verdade, elas são 1% a mais do que os homens do planeta Terra. Ui, que perigo. Tá aumentando porque trago notícias, né? Tem um estudo que eu não sei... Vamos dar um fact check depois. Mas tem alguma coisa a ver com alimentação, assim. Eu tava no processo até de fertilização e tal. Foi isso que me foi passado. A nossa alimentação muito industrializada, muito açúcar e tudo mais, faz com que o nosso pH seja mais ácido. E o XY, ele é mais rápido. Então, ele vai... E o XX, ele é mais forte, mais resistente. E para o pH ácido, existe mais probabilidade de uma mulher ser gestada, né? De uma bebê com a vagina ser gestada do que um homem. Então, a tendência é que essa curva vá aumentando. Os homens vão entrar em extinção. Depois 51, 52 e assim a gente vai. Não sei como é que vai ser aí nos próximos anos. Tem uns filmes... Não tem um filme que... Ah, não. Acho que é Não Nascem Mais Bebês. Imagina se, de repente, não nascem mais homens. Aliás, tem um quadrinho que se chama Woman's World. Isso pode ser um projeto de um filme boa, hein? Acho que em português é O Mundo das Mulheres. Mas em inglês é Woman's World. Eu li em inglês, porque ainda não tinha sido traduzido. É um graphic novel sobre um mundo onde é exatamente essa a premissa, para onde nascer os homens. Tem um filme que se chama Filhos da Esperança, uma coisa assim. Então, mas esse é o que eu estava lembrando agora, que é o que não nasce ninguém, eu acho. É, ele tem o último... O Woman's World é só nasce mulher. E aí, de repente, morreram todos os homens, eles envelheceram, morreram e aí só sobraram as mulheres. E aí tem, tipo, as mulheres interagindo entre si. É super interessante. Fica a dica para vocês. E aí a gente pode fazer paralelo com várias outras ditas minorias, né? Porque não somos a minoria já. Uma estatística tem um outro filme que eu acho muito... É meio ruim, né? Mas assim, a premissa é muito boa. Que passam a nuvem rosa nos Estados Unidos é um dia sem mexicanos. e aí colocam mexicano bem no... Porque são latinos, na verdade, né? E o que... Como a economia, tudo o que acontece dentro da engrenagem da sociedade que para sem a força de trabalho dessas pessoas que são imigrantes. Então, aí todo mundo se dá conta do caralho, fudeu. A gente não vive sem essa galera, né? É muito... Nossa, é muito complexo, gente. São muitas camadas. Socorro. Eu queria falar um pouco sobre a arte da palhaçada. Eu fiz teatros quando eu era mais nova. Eu sou sobrinha de pessoas do teatro. Esse povo aí do teatro. Essa galerinha aí. Desde pequenininha eu ia em pés e tal. E meu ídolo durante muito tempo, muito tempo, foi o Charlie Chaplin, que é um super palhação. E eu entendi, assim, muitas partes de mim mesma e venci muitas vergonhas e dificuldades através dos exercícios de clown, de palhaço, né? Então, eu queria que você contasse como foi a sua experiência com essa arte incrível. Ó, eu fiquei apaixonada quando eu conheci, assim, palhaça e palhaço. E aí queria fazer aquilo. Aí eu fui estudando e tal, me especializei. E a palhaçaria, ela é sobre você ser você, assim, o mais exagerado possível, o máximo de você. Aí você pensa, ah, mas eu sou eu. Não. Não sou. A gente nasce e ali criança tem um impulso genuíno, né? Do que é a gente. Aí já começa cuidador, né? Pode ser pai, mãe, avô, avó, quem cuidar. E começa, ah, não, senta direito. Não ri alto. Não fala alto. Ai, chorar é feio. Gritar é feio. Não sei o quê. E a gente vai. E os impulsos... Sendo podado, né? Sendo podado. E aquela primeira, né, micro sociedade ali. Aí você vai pra escola. Você precisa pertencer. Um monte de máscara social, né? Ai, o que que é? Você tem que ser rock and roll. Não é emo, é... É do pagode, é do... É surpresa. É surpresa. Aí você vai ali, ai, não, é as patricinhas, não sei o que. Não, não, não. Aí você vai, máscara social. E você vai meio que esquecendo daquele impulso. Que você entende. Ser o que eu sou, não pode. Tem um monte de gente me direcionando pra chegar num padrão. E aí a gente começa, ah, vai entrar na faculdade, vai... Quem é o número um, né? Aquelas coisas de vestibular. Quem é o primeiro lugar? Aí você já começa a passar as pessoas pra trás. E todo mundo querendo um pódiozinho. E eu gosto de fazer essa analogia. Porque esse pódio, pra mim, é o que o sistema faz. Que é assim, gente, todo mundo tem que chegar ali. É impossível. Uma pessoa vai chegar uma vez ali a cada sei lá quantos anos. E aí vai ficar aquele mito de que todo mundo vai ficar se matando e gerando muito dinheiro pra o sistema e morrer. Enquanto que toda a massa que não consegue, dos fracassados, das que não chegaram lá, das doidas, dos doidos, né? Da galera que não tá nem aí. São os palhaços e as palhaças. Que são as pessoas que falaram, foda-se o sistema. Eu quero ser eu. Entende? E é isso que... Enfim, isso na sociedade. E aí a gente consegue ir fazendo isso artisticamente. Você pega... Aí você vai a partir da sua história. Cada um da sua história. Onde tá inserido. E fala, ah, qual é o sistema aqui? Pronto. Eu vou por dentro do sistema e vou burlar. Porque também tem isso. Palhaça é marginal. Não é esse sentido da marginalidade que... Enfim, do crime. É marginal porque a gente sempre tem que ter... Mas é de uma distância segura no sentido assim. Por exemplo, ah, qual é o padrão agora? O padrão é esse daqui. Todo mundo, por exemplo, quer ser o número um. Aí uma palhaça vai chegar ali na competição, mas ela vai dar uma distanciada e vai falar, hum, peraí, onde isso é ridículo? Aqui, aqui, pronto. Eu vou começar a querer chegar lá, só que expondo o ridículo desse desejo. E aí as pessoas vão começar a se ver nessa palhaça e rir. Só que elas não estão rindo da palhaça. Elas estão rindo de si mesmas. Entende? É porque a gente só identifica o que a gente é enquanto humana. E falando desse tanto de máscara social, nossa, isso vai para tantos espectros mesmo na sociedade. Eu tenho estudado muito sobre neurodivergências, e autismo tinha uma crença de que, acho que era cada quatro pessoas autistas, uma era menina. E, na verdade, o que acontece é que, principalmente quem tem um nível mais baixo de suporte, nível muito suporte, vai entendendo como a sociedade funciona e vai mascarando, repetindo, imitando, mascarando. E aí, por isso, tanto de mulher sendo diagnosticada tardiamente, com todas as comorbidades que tem, essa bagagem inteira de uma vida de... Vai, vai, vai. Enterra isso. Não pode ser isso. E aí, bom, medicações, depressão, ansiedade, que já é da nossa sociedade, só que dentro de um espectro autista isso vem de uma outra forma. E todas nós temos um pouco desse quem eu sou, para onde vou, de onde vim. Sim, sim, por isso é tão importante a galera fazer terapia. Sei que é um discurso super classista, pouquíssimas têm acesso, mas tentar olhar para quem você queria ser quando você ainda não tinha essa venda da sociedade, do patriarcado e de todo o machismo que a gente... E se for possível, faça um teatro. Nossa, me ajudou tanto. Nossa, foi muito... Assim, foi terapêutico. Foi libertador, foi um autoconhecimento. Foi uma coisa muito intensa para mim e me transformou bastante, assim, em vários lugares que eu precisava ser transformada. E você estava até indicando uma palhaça, como ela chamava a mesma? Carla Conká. Carla Conká. Não é a Carol Conká, gente. Não é a Carla. Não é a Carla Conká. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre outras pessoas do teatro que te influenciaram, que você admira, de que você acha que a gente precisa ir atrás. Tem muita gente que eu amo muito. Ah, eu vou começar falando de uma pessoa que ela é... Ela é minha parceira, assim, a Natasha Falcão. Ela veio do teatro e hoje em dia ela é cantora. Ela até foi indicada ao Grammy agora. Ela foi indicada como artista revelação. A Letrux participou de alguma coisa também. A Letrux, a Natasha é minha parceira criativa de tudo e é uma grande inspiração para mim. E a Letrux também. Ela é minha diretora musical e minha grande amiga. E quando ela chegou para fazer, ela foi minha aluna no laboratório Estado de Palhaça e Palhaça. E eu dava ela como exemplo. Eu lembro que eu falava, tentando contextualizar, assim, de uma forma, eu falava, ó, para mim, a Letrux, ela é uma palhaça ali na música. O Tom Zé é um palhaço na música. Porque, nesse sentido que eles estão, eles têm muito alcance, né? Cada um com a sua geração, com o seu público. Só que eles não são o padrão. Eles têm muito alcance, tem muita gente que identifica, mas eles têm um lugar em... É porque não é palavra se vender, né? Fica... Não quero entrar nesse lugar, mas é quase como se não se vendesse... Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Você é bem fiel a... É, ser fiel ao que realmente acredita. Não entrou, porque a gente vê, né? Você começa... Uma pessoa começa ali a acender, aí você fala, isso é diferente. Aí não dá dois meses, ela fica igual a tudo que já tem. Aí você fala, tá bem. Faustelizou, né? Então tá bem. Ela tá riquíssima, né, a pessoa, mas a gente fica... Enfim, é sobre dinheiro só? Ou é sobre realmente você construir uma... A arte, ela não... A gente comercializa a arte, mas tem limite. Sabe? É isso. Por exemplo, eu mesma tenho essa questão que eu falo muito sobre patrocinadores, sobre marcas, que é... Eu espero encontrar uma marca que pegue o meu trabalho e fale, eu vou investir nisso aqui, que isso é importante, isso é o futuro. Falta coragem, né? Falta coragem. Alô, marcas, coragem. É, e falta esse lugar de estar realmente um passo à frente, sabe? Porque o futuro não é mais esse lugar que a gente tá vulnerável ou que só estão falando sobre beleza, sobre estética com a gente. Não. O futuro é outro, sabe? E é sobre um poder... Empoderamento feminino não é sexualizar o corpo. Sim. Isso é objetificação feminina que o capitalismo deu outro nome e todo mundo acredita. Empoderamento feminino é a gente poder dizer não. É a gente poder ter realmente controle, decidir se a gente quer abortar, se a gente não quer abortar, e ter realmente a maternidade e a paternidade de uma forma igualitária. Isso é empoderamento feminino. E ser a mulher que você quer do jeito que você quer, do jeito que faz sentido pra você. Agora, é um fenômeno, assim, praticamente esse. Eu não lembro de um espetáculo ter um... assim, lotar todas as casas e dar sold out, assim, né? Com piscar, vai lá, vai lá, compra frango logo. Eu lembro que a primeira pessoa que... Era a Laura, que é a nossa produtora aqui. É, lá fora mesmo. Abre! E não tem nenhuma marca que se envolva nisso, porque, na verdade, quando a gente vai ver quem são esses CEOs e quem, né, decide colocar o dinheiro mesmo, são homens. E isso mexe muito, né? Pega, assiste o espetáculo e fala que não. É, tô só citando as frases aqui, né? Mas tem o conto da Aya, a Margaret Atwood, que é isso. Os homens têm medo que as mulheres riam deles e as mulheres têm medo de que eles as matem, né? É isso. Então, olha o abismo que separa. Então, como é que eu vou colocar dinheiro em um negócio que me provoca um tamanho desconforto? Não! Isso não vai acontecer. Ah, mas se fosse um homem... Não, vamos nem citar pra não dar palco, mas eu tenho uma lista. É, tá lá fácil. Desconforto. Homens causando desconforto tem bastante aí também. Inclusive, eu queria saber, você costuma cancelar? Vocês costumam cancelar os humoristas que estão sendo cancelados? Com certeza. Com certeza. Tipo o Leolins? Tipo o Leolins. Não queria nem dizer o nome, mas... Ai, nunca... Não dá pra dar palco. É, pra mim é... Foi preso? Não, acho que não, mas... Morreu? Beijo! Beijo, Leolins. É, pra mim é totalmente desprezível, assim. Eu acho completamente... Nem só sobre essa questão com a mulher, com todas as pessoas, né? Um desrespeito é uma... É isso. É algo tão antigo, sabe? Que eu acho que a gente já tá num caminho de superar tanto enquanto sociedade, intelectualmente, sabe? Que pra mim chega a ser isso. Eu não gosto de dar palco mesmo. Ai, eu também não gosto de fazer fogo amigo, nem nada. Até porque a gente passou quatro anos tão tenebrosos, né? Mas... Uma das maiores decepções, assim, desse governo foi a promessa, né? De uma mulher preta ali na Suprema Corte Brasileira, no STF. E eu vi... Agora, eu acho que foi ontem, né? A imagem daquela... Do Planalto, daquela rampa sendo ocupada por PCD, por um menino preto, por uma... É... Pelo Rauani, enfim, né? A pessoa que passou a faixa, uma mãe solo, preta, que é gari. E aí, agora, a foto de quem ocupa o STF. A mesma coisa, né? É a mesma estética do que aconteceu, né? Em todas as décadas que nos antecederam. E é um pouco parecido com o time de diversidade da marca X, que eu não vou nem falar. Só homem branco. Por que será que eu não anuncio, então, né? Mas, realmente, fica aí o Alô Marcas. Gente, olha só, somos... A gente tem poder de compra também, tá? Inclusive, as mulheres... É, mas tem muita marca de produto feminino que os CEOs... É tipo o filme da Barbie. Os caras lá em cima, é tudo macho. Não tem nem mulher. Então, assistiu o filme da Barbie? Ainda não assisti. Não assistiu, né? Amiga, assiste. Nossa, eu tô tão rápido. Eu sou um pouco assistida. Eu vou poder conversar sobre essa pauta. Não, mas tudo bem. Tá tudo... Acho que o filme da Barbie, ele toca, né? Ele ensina o que é patriarcado dentro de... É isso, é furando a bolha, né? Porque a Barbie é uma... Perfeitona, supostamente, né? Não, e é uma boneca, né? É um personagem que tá dentro do nosso... Imaginário. Consciente coletivo, imaginário, desde a década de 50. E aí, muita gente acha que vai assistir o filme da Barbie. Ah, meu pai, Miguel. E aí, pá! Chega a Barbie. Eu achei um movimento essa coisa toda de levar tanta gente pro cinema. Essa comoção, todo mundo de rosa. Eu achei isso já maravilhoso, assim, sabe? Mas e os caras de boi, né? Desesperados com o filme da Barbie. Porque não, assim, os calvos já... Os calvos. Os calvos já assaram. Estão cada vez mais calvos, né, gente? Estão todos lá na Turquia fazendo transluente capilar, os que podem, né? Desesperados. E ainda falando na mulher fumante, mulher com filho. Eu vou investir nisso, gente. Eu acho que eu vou investir em clínica de transluente capilar. De transluente capilar. Será que é isso? Não é? É isso, a gente faz esse caminho inverso. Pronto, a gente terra com o psicológico dele. Eles vão ser os patrocinadores da sua peça. É isso, pronto, gente. Achamos, já achamos. Vai ser isso. É, não. E o Quem Confranto tem feito há muito tempo. Um ano. Milhares de espetáculos. Milhares? Milhares? Quantos? Já passou agora, acho que... Eu tenho que fazer a conta certinha, mas já passou de 25 mil pessoas assistindo. Quantos anos? Um ano. Um ano já deu. E aí, tu acha que já deu? Porque assim, já deu o que eu digo. Tinha acabado de falar que não, né? Ainda precisa atingir muito mais gente. Ainda é necessária, né? Mas no Instagram, na internet, a Fran, que agora se converteu, né? E ela é uma pastora da igreja da Fran. É uma comoção também. Tu consegue relembrar os... Agora, porque tem nove mandamentos que a Tapa começou a namorar. Acabou de lançar um mandamento novo, gente. Update, update. Tu lembra dos oito mandamentos? Ó, vamos lá. Trair namorado, né? Tem que trair. Homem tem que ser traído. Porque senão eles ficam muito confortáveis, né? E aí, eu só vou dar sempre uma aba, assim. Tem uma música que o refrão é Eu vou trair minha namorada. Não é. Nada que tá lá é ficção. Não, é. Isso é completamente normal. A gente, né? Se a gente for ver aí na mídia, gente. O quanto de notícia é isso. Tu sempre é uma mulher traída. Sempre é esse lugar. E eu penso muito sobre isso quando eu traio meu namorado. Acho que é. Que é, assim, não é um fetiche de, tipo, você ser desonesta com a pessoa. Mas é um pouco assim. Então, peraí. Qual é o tratamento que esse homem... Por que chegou nesse lugar, né? O cara começa a se acomodar. O cara começa a... Atrair. Atrair. A fazer tratamento de silêncio. E aí, qual é, historicamente, sempre o movimento? As mulheres chorando. As mulheres querendo puxar um diálogo. As mulheres maternando. O que eu sempre faço é... Você acabou o diálogo aqui, né? Tá uma coisa esquisita. Pronto. Eu foco em mim. E vou focar em outras coisas. Sim. Entende? Eu não vou alimentar sozinha uma relação. Eu não vou. E aí que vem essa coisa do tipo da traição. O que é essa traição, né? De você começar a se relacionar com outra pessoa. Claramente, aqui não tinha mais energia. E eu me recuso a ter a carga de responsabilidade. De levar essa relação nas minhas costas. Você começou com essa brincadeira. Então, vamos até o fim. E também entrar na rivalidade feminina que é... Jamais! Caramba! De levar 50 reais pra ela. Uma coisa assim. Segundo mandamento. Eu sou capaz ainda de pegar a mulher dele. Ah, então! Você, Rafa, é hétera? É bi? Então, de relacionamento, eu me interesso. Eu nunca assumi um relacionamento com uma mulher. Mas eu me identifico como bi. Tá, vamos para o segundo mandamento. Aliás, eu não consigo parar de recitar o frango. Pera, a gente não ia fazer os mandamentos? É, fria irá é que eu acabei explicando, né? É, não é que... Mas peraí. Trai irá. É, meia bomba não é duro. Aquele pau dobrado que eles querem ficar enfiando na gente. Não dá, não passarão. Não passarão. Ah, esse eu amo, que é o último. Eu tô fazendo tudo embolado, o que eu tô lembrando. Mas é... O abaixo de 12 centímetros não é considerado pau. Porque eu adoro essa coisa que eles têm com o tamanho de pau, né? E eu falava antes de temas super... Enfim, toda vez eu tô falando de temas super sérios, aí ninguém dá bola. Aí eu falar de tamanho de pau, que bomba. Então também é uma estratégia pra eu botar ali e eles virem. É... Não é duro, não sei o quê. Ah, do feio que só... Não assumi feio. Não pode, gente. Não pode. O que mulher tem uma coisa, às vezes? Que é assim. Fica com um homem feio e publicamente com ele. Fudeu! Fudeu, porque ela deu um passe pra esse homem que ele não tem, entendeu? Porque a gente olha e fala assim... Por exemplo, se você tá com um homem feio, vão falar... Cara, eu admiro muito a Titi Melec. Esse cara deve ser muito foda. E aí ele ganha uma parada, entendeu? Que não, não dá pra assumir. É em casa. E se for sair de casa, é abaixado. É abaixado pra... Pede um Uber pra ele, ele vai, ele sai. Você fala, não, ele tava... Ajeitando ali. Ajeitando alguma coisa aqui em casa e foi-se embora. É... Rivalidade masculina, criar rivalidade masculina, que é muito divertido também. É bem, assim, adoro. Você vê eles bem inseguros, tretando entre eles. Aliás, pode interseccionar com o tamanho de pau. Com certeza, né? Com certeza. É onde tá a insegurança, né? É. Ou o volume de cabelo também. É, a quantidade de... Quantos anos você tem? 20... Ah, é, tem também o 27 já. Ah, é isso. A idade. A idade, o máximo ali, é 27 anos. Porque depois, realmente, eles vão ficando muito brochas e com muitos problemas. E calvos. E calvos, enfim. Aí já... É isso. Vai englobando, né? Os mandamentos. Deixa eu ver. Eu nem sei. Eu nem tô contando quantos foram. É... Que eu vou fazendo tanto no fluxo lá da Frasabi. Acontece alguma coisa e eu faço o mandamento. Você para do nada, assim. Tem um site e põe a peruca, o batom. Ela tá comigo em todo o batom, o batom, a peruca, os cílios e o microfone. Tão comigo em toda a bolsa minha. Porque do nada vem. Do nada é. E é uma caixinha de perguntas também que já abre. Eu tenho uma ideia e eu falo, é agora. Eu não escrevo, né? Eu faço. Tipo assim, eu tenho uma ideia. Eu falo, ah, mas tal, mas eu vou e improviso. E tem realmente os caras que gostam de ser humilhados pela frã? Com certeza. Tem. Muitos homens que gostam de ser humilhados. Mas eu... É isso, assim, né? As minhas relações enquanto Rafa são bem saudáveis. Ah, eu ia perguntar isso. Como é? E o que é, assim... Como é pra você uma pessoa admirável? E aí vamos falar pessoa, né? Obviamente. Ah, eu gosto... Assim, o que me interessa... Eu gosto de pessoa que sabe se vulnerabilizar. Sabe? Eu me conecto com pessoas que se vulnerabilizam. Que eu consigo ter um papo profundo numa primeira conversa, assim. É isso que eu acho que me conecta. Até porque eu falo bastante. Eu preciso de alguém pra acompanhar minhas conversas. É, alguém que se interessa por você de verdade, sabe? Escuta, né? Escuta e que você escuta isso que tem... E tanto que teve uma época que eu tive muitos namorados simultâneos. Ah, ah! Mas era tudo de boa, assim, sabe? Era tudo abertão e tal. Não olheu gay. É, mas era meio virtual. Era até, assim... Foi uma fase. E aí, nessa época, quando eu fui migrando pra ter uma relação só, Todos sabiam. E eu falava, tipo assim... E todos meio que torciam também, sabe? Eu sou amiga até hoje. Tipo assim, eu tenho os meus amigos que são ex-meus. Ex, às vezes, ex-ficantes que não virou namoro. Mas, assim, eu sempre crio uma relação muito forte de vínculo. E algum deles já foi assistir a Fran e pensou... Putz, essa cena veio de alguma coisa que a gente viveu. Culpador. Será? Já teve ex-namorado meu que fez em cena, né? Eu atirei faca nele. Nossa! É. Eu fiz as provas de amizade, né? Mas... Eu não sei se é assim. Eu acho que é engraçado. Eu tenho um caso de um namoro meu que foi horrível. Que eu sofri violência mesmo. Violência psicológica e violência física. Mas os meus outros namoros foram muito saudáveis, assim. Então, eu tenho... É isso. Eu tenho grandes amigos. E essas histórias do meu espetáculo não são dos meus relacionamentos. São coisas que passam... São coisas de outros homens que eu não tenho vínculo. E aí, também, isso... Fazendo análise mesmo, entendendo que... Eu acho que essa é a minha estratégia de vulnerabilizar o outro. De me vulnerabilizar logo num primeiro encontro. E criar um vínculo. É quase um pedido. Não me violenta. Sabe? Eu não vou ter um sexo casual. Sabe? Eu não vou. Não é pra mim. Eu tive uma vez um sexo casual. Uma vez que eu usei aplicativo. E eu não uso mais. Que é... O cara tirou a camisinha sem meu consentimento. É, é stealing, né? Chama... E tá ali no espetáculo. No código penado, né? É. E aconteceu comigo. E eu fiquei com essa... E eu falei... Puts. É, não... Não dá. Vou continuar com a minha estratégia. Agora, spoiler máximo, assim, né? Porque a cena final... Bom, o espetáculo inteiro, ele é um ato político. Ele é revolucionário. Mas a cena final, né? Que tu tá ali... Tá, tá, tá. Naquela energia e... Daqui a pouco a gente só escuta um silêncio. E alguns barulhos de choro mais contidos. E fala de uma situação que tu, de fato... Nossa, essa cena, assim... É. Eu não posso nem falar que mexe muito com... Mexe muito com todas, né? Porque teve uma... A gente olhou pro lado e todo mundo... É. Choro. Teve uma situação de violência muito pesada... E no mesmo dia precisa performar. E precisa fazer um público rir. E... É o nosso cotidiano, né? É. É o nosso cotidiano, assim. E o que eu falo sobre relativizar algumas coisas, sabe? Eu acho que também fala um pouco sobre o momento do mundo. De uma forma geral. Tipo... Cara, se eu for... Tem que... Em algum lugar da nossa cabeça a gente precisa apagar muitos traumas. Porque senão a gente não consegue seguir vivendo. Ou a gente vive realmente em um lugar de raiva o tempo todo. A gente para de ser pessoas funcionais para a sociedade que é patriarcal, é capitalista e tudo mais. Alguma mulher já chegou chorando depois do show? Muitas, muitas. Falando que aconteceu a mesma coisa comigo? Sim, isso é algo que é um projeto que eu tô em desenvolvimento. E eu espero... Agora a gente já tá no fim do ano, né? Mas eu espero que ano que vem eu consiga colocar pra frente. Que é me juntar com psicólogas. Porque eu quero que tenha uma rede. Que as pessoas consigam ali nas minhas redes acionar psicólogas ou gratuitas ou num valor muito baixo. Porque é o que acontece no fim da peça. As mulheres vêm relatar pra mim que elas passaram por violências e assim. Muito mais pesadas do que a minha. Às vezes enquanto eram crianças. Sabe? Elas vêm contar pra mim. E aí eu fico com essa sensação de... Meu Deus, meu trabalho vai até aqui. É, o que eu posso fazer e o que falar pras pessoas. É, o que falar, o que... Eu não sou psicóloga. Claro, eu acolho. Eu troco muita ideia. Enquanto amiga, sabe? Assim, eu troco muita ideia. Eu tenho uma escuta. Eu amo ouvir. Então, eu escuto, escuto, escuto. Mas aquele caminho, assim, pra onde direcionar, aí eu tô colhendo, assim, várias psicólogas. Inclusive, se vocês quiserem, falem comigo pra que a gente vai fazer essa rede. Vai ter ali no meu Instagram, TikTok e tudo. Vai ter uma aba só de... Com esses contatos. Tem o mapa do acolhimento também. Fica a dica aí. Boa. Que é uma rede que tá... Que é no Brasil... Não sei se eu posso falar no Brasil inteiro, que é um país continental, mas em várias capitais e é bem acessível, né? Mulheres que estão em situação de violência ou que passaram por violências independentemente da gravidade, né? Porque também não é uma competição, cada uma sente e toca de uma forma diferente e tá lá. Entra no mapa do acolhimento, tem o Instagram, tem o site, tem tudo. Como você se protege, assim, tanto energeticamente, mentalmente, emocionalmente? Porque é tudo muito intenso. Tanto essas mulheres que chegam pra você com uma energia bem carregada, a própria peça, né? Passa por muita coisa. E você também recebe bastante hate, né? Eu vejo, assim, os comentários é um misto, assim, de coisas legais com coisas meio pesadas também, né? É, eu sou muito reservada, eu não sou uma pessoa... É isso, realmente o meu prazer, a minha exposição é na Fran, assim, eu, enquanto Rafa, eu tenho muitos momentos meus, assim, eu gosto muito de ficar em casa muito caseira, sabe? Eu não... Eu acho que uma forma de eu me proteger também é não... Eu organizo muito ali artisticamente, assim, eu não fico fazendo network, sabe? Tipo assim, eu de Rafa não fico pairando nos lugares, não me interessa isso, porque eu acho que mais daí que a nossa energia, às vezes, se esvai do que ali, é tipo assim, eu sou profissional, eu vou ali, faço minha performance, volto, me cuido, lembro que eu sou eu, pé no chão, quem são meus amigos, quem é minha família, cadê, sabe? Sempre muito com a minha galera, tipo assim, o meu tempo livre não é em festas e eventos e coisas, isso eu acho que é uma forma que eu me protejo. É com a minha galera muito raiz. É, e eu acredito que muitas mulheres talvez levem os namorados pra assistir a peça, tipo o Scott, né, a palavra da Fran e tem um feedback, assim, nossa, mudou a perspectiva desse cara. Tem um, que é maravilhoso, que tá uma onda acontecendo, que elas estão levando pro primeiro date. Elas chamam o primeiro date. Perfeito! Pra ajudar animal, não, né? E aí eu tenho, assim, escutado relatos maravilhosos dos caras que, tipo assim, não teve segundo date, eles odiaram de homens que, tipo assim, foi aquela coisa que vira namoro desde a primeira ficada, que foi incrível e que vira fã. A maioria dos meus fãs, que são homens héteros, são namorados ou maridos de seguidoras minhas, né, são poucos os homens que vêm totalmente, assim, desavisados. Eu acho que é isso, não deve me entregar. Antes, no outro perfil que caiu, né, agora eu tô com o segundo perfil da Fran, eu tinha a estratégia, ainda não tinha o espetáculo, então eu tinha a estratégia de fingir que eu era uma gostosa do Instagram. E aí eles vinham achando isso, aí quando estavam lá eu dava o recado. Era a fase loira da Fran? Era a fase loira da Fran. Porque agora, não, a gente precisa falar da pastora, vai ter o espetáculo. Vai ter, óbvio. Eu já tô louca pra fazer. Ai, eu tô louca pra assistir, você vai pregar. Já teremos uma continuidade. Ah, não, eu quero muito fazer uma trilogia, né, tipo, que começa com King Kong e Fran, e eu quero levar pro audiovisual King Kong e Fran, aí levo pro teatro. Atenção, produtoras. Atenção, produtoras. E aí eu quero fazer a igreja da Fran, e o terceiro é a biografia não autorizada, que eu quero tá mais velha. Que aí eu vou, vamos ver o que vai tá acontecendo no mundo, e aí eu vou encarnar a Fran tudo que a gente puder encarnar pra ter essa biografia não autorizada. E vamos ver o que a gente vai criticar ainda, mas nesse momento agora é a igreja. E é isso, começou, eu comprei uma peruca nova, eu vou muito na intuição, no inconsciente, aquela preta. E aí eu botei um dia brincando de Fran, sempre com a câmera ligada, e aí ela começou a brincar de que tava meio evangélica, não sei o que era, né. Mostrando o rabão. É, mostrando o rabão. Foi dali, aí eu fiz, pronto, o primeiro mandamento. Aí foi, tanto que é isso, né gente, já tá há quanto tempo que eu tô nos mandamentos, que eu falei, eu não, eu não projetei. Isso, entende? Até hoje vai, meu Deus. Até porque tinha acabado no oitavo, porque você está, a Fran, estava transando demais, e aí, mami, mami, cadê você, mami? Eu estava dando. Nossa, mas você está dando, todos os dias, sim, eu interrompi a minha atividade. Gente, eu decorei. Maravilhosa. E tem gente que decora o espetáculo inteiro, né, que começa a fazer lip sync. Tem, que faz ali, que fala junto. É. Não, e eu tava falando esses dias até, que eu amo os fãs da Fran e as fãs da Fran, porque assim, é uma galera muito foda, muito inteligente. Muitas das coisas que eu recebo, eu fico, meu Deus, eles são mais engraçados do que eu. Não, sério, assim, algumas histórias que eu recebo, gente, aquela caixinha de perguntas. É maravilhosa. Aquilo dali, eu fico, tem umas que eu nem tenho coragem de responder, eu vou na DM e falo, me conta essa fofoca. É tipo assim, umas paradas incríveis, sabe? É, rende texto para as próximas peças. É, bom, eu estou com um projeto aí, não é, enfim, primeiro date, mas eu tenho, assim, porque tu costuma levar sempre pessoas meio da classe artística, mas imagina, tipo, um engenheiro de cueca ali em cima, que está avisado ali de... Que é com sentido, né? Com sentido, já com a mão ali. Nossa, gente, é tão genial. Perdi a oportunidade, né, de ser logo de cara, mas eu gostaria de ver a experiência de uma pessoa que, primeiro, nunca esteve num palco, nunca esteve tão exposto, nunca aconteceu isso, assim, de um cara, tipo, bugar. No trio, às vezes, quando eu chamo ali o trio, é... É, tem um cara que passou a mão na tua armadura, né? É tudo tão simbólico, tu chega de armadura. É, eu atiro com a minha buceta, né? Eu tenho um pau de microfone, tipo assim, tudo é símbolo ali, sabe? De realmente... E isso não é... Eu não crio, assim, ah, eu vou fazer isso. Vem uma imagem na minha cabeça e eu só digo sim pra Fran. Qualquer coisa. E é isso, tanto isso. Eu lembro, na época que eu comprei o microfone, eu queria fazer uma música e que ele dançasse, assim. E a batidinha. E a batidinha da coisa. Aí, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz, eu fiz... É a voz, óbvio, é o falo. É o microfone. Eu tinha tido a ideia sem saber, sabe, assim. Aí, a coisa da buceta brilhante é uma homenagem à manhana que ela faz, né? Eu amo a manhana. Eu amo a manhana, que pra mim, esse nome manhana da Ana Cláudia, e ela é a mãe mais às avessas. Eu acho que pode existir. Então, assim, eu queria muito, como tava a Letrux, tava a Natasha no espetáculo, eu queria muito ter ela. Eu falei, amiga, posso te homenagear no final? Que é do Dom, né? Que ela fazia com laser, era lindo aquilo. E aí, eu fiz pra, nesse final, como pra ela tá ali comigo também. E ela dá umas esculachadas no bem, no meio do show. Assisti ela na casa de Francisca, que maravilhoso. Assisti um espetáculo só dela. É também, assim, é uma cura coletiva também, né? Ela tava cantando João Gilberto e o João Gomes. Mas teve espetáculo. Bom, sigam manhana também. Sigam manhana. E sigam o Fran maravilhosa. Foi tão delicioso estar com você, conversar com você, brincar com você. Incrível, incrível. E, gente, fiquem tranquilas, tá? Tranquiles. Tranquilas. Tranquilas. É um olhar de cumplicidade com as mulheres e desafiador com os homens. E a gente chega nesse lugar, que é um espaço seguro. Com certeza. E tem a experiência de, naquele recorte, a gente poder gozar com um pau imaginário ali. E com o pau da Fran, é muito bom. Palmas para ela. Vamos terminar a peça aqui, ó. Com palmas para essa maravilhosa. E, galera, não se esqueça. Deixa aquele like, compartilha com os amigos. E siga a Fran, siga nós. Siga os acessíveis. E acompanhe. Converta-se a igreja. Converta-se a igreja. É isso aí. Um beijo para vocês. Até quinta-feira. A-C-I-C-I-V-I-I-S.